Você quer ter a sensibilidade perfeita que gruda praticamente full vermelho igual a minha? Eu te recomendo o melhor pack de Sense e funções do cenário desenvolvido por mim. No pack da Moto FF.Sense, você vai ter a oportunidade de garantir as melhores sensibilidades nível cheat, DPI baixa e alta, posicionamento correto do botão para dar mais capa e configurações que vai dar auxílio total a sua mira, fazendo com que ela pare de pinar os capas e te garantindo ter a sensibilidade perfeita tão desejada por todos de forma legítima. Para você adquirir o pack completo, tanto para Android ou iOS, clica no primeiro link na descrição e tenha a melhor mira do cenário. Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. E bom, tropa, no vídeo de hoje, vou passar para vocês mais uma sensibilidade depois da atualização. Se esse perfeito é para você estar subindo capa na ranqueada 4x4. E como vocês sabem também, né tropa? O Free Fire teve atualização e sempre quando tem nova atualização, venho passar para vocês aquela sensibilidade atualizada muito brava para vocês estar amassando. E vou estar passando essa que está perfeita aqui agora para vocês, né rapaziada? Mas antes, tropa, peço para vocês não pular o vídeo diretamente para pegar sua sense. Para vocês que estão chegando aqui agora no canal ou para vocês que também já é inscrito, rapaziada, sempre passo para vocês todas as funções onde vai deixar sua sense calibrada. Então você pegando sua sense vai acabar dando errado, aí acaba que você vai dizer que a sense não prestou. Mas não é isso, rapaziada. Por isso que eu estou falando aqui para vocês que é importante vocês prestarem atenção nas funções para vocês não estar colocando nada errado, fechou? E para vocês que querem que eu traga no próximo vídeo com a sensibilidade certa para o celular de vocês, você já sabe, né tropa? Basta comentar aqui nos comentários 5 vezes a marca do seu celular que você joga que assim você vai trazer a sense certa dele. E é importante também, rapaziada, vocês deixarem a ajuda de vocês aqui no vídeo apenas valorizando o meu trampo que faço aqui para ajudar todos vocês. Só basta vocês clicar aí no botão do legal para cima, deixando o seu like, meu parceiro. Vai estar ajudando muito e também não vai custar nada de vocês, né tropa? E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu pivete, não fica de fora, já se inscreve e ativa o sininho das notificações nas funções todas e comenta nos comentários, eu sou novo, para toda vez que eu passar uma sense perfeita, cheatada, você não ficar desactualizado, fechou? E como eu já tinha falado para vocês, rapaziada, em todos os modos a sense está perfeita na ranqueada, CS, 4x4, quando vocês colocarem a sense com as configurações do jeito certo que eu vou passar agora, certeza que você vai subir capa fácil, mas se liga tropa, é aquela coisa, para a sense ficar perfeita no solo de vocês e vocês conseguirem amassar todo mundo, não é só chegar tropa, pegar a sense e colocar que vocês já vão sair amassando todo mundo. Não é assim rapaziada, para a sense funcionar perfeitamente, é preciso vocês colocar todas as configurações, claro, a sensibilidade também, DPI e aplicar todas as dicas que eu vou estar passando aqui agora no vídeo para vocês. E também tropa, não se esquece que é bom vocês dar uma testada na sense antes de jogar outros modos, dá só uma jogada para pegar as manhas aí no gladiadores ou no modo treinamento mesmo, só para pegar as manhas da sense primeiro, fechou? Então mais uma vez rapaziada, eu peço para vocês que valorize o nosso trampo apenas clicando aí no botão do legal para cima, bora que bora bater a meta de 950 likes, eu pude trazer a próxima sense atualizada para vocês, é uma meta um pouco alta, mas vamos que vamos meter marcha e tentar pegar essa meta de hoje, eu pude trazer a próxima sense atualizada para vocês, fechou? Bom tropa, então sem muita demora, já bora estar indo colocar as configurações e como sempre, eu vou estar passando para vocês para cada celular duas DPI atualizadas e também vou passar uma DPI VIP, mas essa DPI rapaziada para vocês pegarem, vocês vão precisar ir lá no meu Insta porque eu vou deixar lá nos meus stories, meu Insta rapaziada para quem não sabe, é isso que está passando na tela, então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá hein meu parceiro, porque todo dia que eu postar vídeo aqui no canal, todo dia eu vou deixar uma DPI VIP atualizada muito braba lá nos meus stories, fechou? Bom rapaziada, então começando pela DPI para celulares da Xiaomi, mas lembrando como eu já tinha que falar para vocês rapaziada, para cada celular eu vou passar duas DPI, beleza? Que no caso é uma DPI baixa e outra alta, então bora que bora para celulares da Xiaomi, vocês vão colocar a DPI no 611 e no 885, agora já para vocês que tem celular da Samsung, vai colocar aí a DPI no 616 e no 791, para vocês que tem Motorola, vai colocar no 566 e no 706 e para quem usa LG aí, vai colocar no 582 e no 695, já para vocês rapaziada que tem celulares da Helmin, vocês vão colocar aí a DPI no 630 e no 813, para vocês que tem celulares da Infinix, vocês vão colocar aí a DPI no 592 e no 775. Ah mota, mas daí eu posso estar testando qualquer uma desse DPI no meu celular, sendo que ele é de outra marca? Meu parceiro pode sim, porém alguns possam ser que pule para outro número, já outras não, mas não tem problema nenhum você colocar qualquer uma desse DPI que eu acabei de falar, fechou? A próxima configuração, bora tá indo para a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função rapaziada, só muda mesmo praticamente o nome da função, e você vai colocar tudo do jeito que eu passo aqui agora. Bom, então você vai colocar aí a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar no máximo menos uma casa para a DPI baixa, e para a DPI alta, se caso eu queria ficar passando da cabeça, aí você pode deixar na metade ou então tirar apenas duas ou três casas, beleza? Rapaziada, agora eu vou passar para vocês a função principal, que é onde vai ajudar a gente a ter o controle total aí da mira, e essa função ela fica no HUD e sempre precisa a gente estar mexendo, que acha aí o tamanho ideal do botrinho de tirar. E hoje eu estou trazendo os três melhores botrinhos de tirar atualizado, então pega a visão meu parceiro. O primeiro tamanho que você vai colocar aí mano, é no tamanho 46, o segundo você vai colocar no 48, e também no tamanho 53 e 58. Esses são os botões que mais encaixam perfeito na Sense. E para vocês rapaziada que querem saber, aonde colocar o botrinho de tirar na posição certa, igual eu uso, eu adicionei no pack a posição rapaziada, que no caso é o lugar certo que eu uso o botrinho de tirar, para estar conseguindo acertar os capas mais fácil. E também para essa atualização do pack tropa, eu coloquei o método que também eu uso, que é o método de puxar o botrinho de tirar, e acertar o capa full vermelho. Bom rapaziada, essa configuração que eu vou passar aqui, vai ajudar a diminuir o lag, as quedas de alto FPS, e também vai estar ajudando a melhorar o desempenho, para seu celular torno no Free Fire mais suave, não só Free Fire, mas também como outros jogos, e como você vai estar encontrando essa configuração rapaziada. Ela fica aí nas opções do desenvolvedor, para identificar a sua DPI, pode procurar aí que você vai encontrar, e essa função minha tropa, ela se chama escala de animação, escala de transição e animação de janela, e é bem provável rapaziada, que no celular de vocês, essas funções vai estar aí tudo no 1.0, ou no 0,5, e você vai colocar tudo do jeito que eu vou falar aqui agora, ou seja, vocês vão colocar a escala de animação da janela, no desligado, a escala de transição, você vai colocar no 0,5x, e animação de janela, você vai colocar no desligado. Essa função tropa, vai ajudar a otimizar seu celular, para parar de ficar lagando, e parar de dar queda de alto FPS, sendo assim mano, o seu celular vai ter um desempenho melhor, o Free Fire vai ter menos lags, não só o Free Fire como outros jogos, e claro que sem lags, a gente vai conseguir ter jogabilidade muito melhor. Bom rapaziada, para vocês que jogam no iPhone, eu vou passar algumas configurações de ajuste e sense, e a primeira configuração do iPhone aí, é o 3D Touch, ou toque tátil, então se seu iPhone tiver, você vai deixar desativado, e a duração do toque, você vai colocar no rápido. O Assistive Touch, você pode deixar ativado ou desativado, não tem problema, tanto ativado ou desativado, vai funcionar essa configuração do mesmo jeito, e a função que eu vou passar para vocês, em Assistive Touch, é teclas do mouse, vocês vão deixar esse pré-inicial, no máximo, pode arcaçar o coelhinho, tropa, deixa no máximo, e a velocidade máxima também, você vai deixar no máximo, descendo para baixo, vai ter a opção de realizar gesto de toque, você não deixa ela ativada, a sensibilidade do lastramento, pode colocar igual que está passando na tela, a som alternativa, deixa ativado e coloca na opção tocar, e a tolerância do movimento, pode colocar igual que está na tela também. Bom, tropa, agora indo para o controle assistivo, vocês vão deixar ativado, as opções que vocês vão alterar, é apenas os ciclos, vocês vão colocar no ciclo 4, é o que eu estou usando no momento, desde a atualização, e o cursor móvel, você vai colocar no preciso, se caso não ficar muito bom, também pode testar um individual, agora já na velocidade do cursor, você vai colocar no 120, essas configurações, tropa, vai ajudar a sensibilidade de vocês aí, tem um desempenho perfeito, em qualquer iPhone. Agora se liga, que eu vou passar para vocês, a sensibilidade perfeita, para essas configurações do iPhone, que eu acabei de passar, rapaziada, e sem muita demora também, já bora estar começando, pela sensibilidade, dá uma olhadinha, você vai colocar no 49, a WM, que você vai deixar no 31, a mira 4X, você vai colocar no 147, a mira 2X, que você vai deixar no 149. Lembrando para vocês, rapaziada, que o pack de Sense, e métodos para iPhone, eu já atualizei, para vocês adquirirem o pack completo, e ter o controle total, aí da mira, é só ir aqui no primeiro link, na descrição, e também no primeiro comentário, fixado aqui do vídeo, fechou? Bom tropa, continuando a sensibilidade, no ponto vermelho, você vai colocar no 151, e a geral no 130, se caso seu iPhone, ficar pesado, aí a Sense, sobre ela para 143, lembrando rapaziada, que essa Sense, é para vocês que jogam no iPhone, beleza? Bom rapaziada, agora se liga, que eu vou passar para vocês também, algumas configurações, que vai dar bastante auxílio, na acessibilidade, nos celulares Android, como Samsung, Xiaomi, Motorola, LG, os demais celulares Android, e começando pelo tamanho de texto, ou tamanho de fonte, você pode deixar no padrão, para celulares que já tem a Sense alta, já para celulares que tem a sensibilidade, baixa, deixando um pequeno, que vai ajudar a Sense, ficar um pouco alta, o tempo de permanência, você vai deixar ativado, e vai colocar a barrinha no máximo, o cursor do mouse grande, você vai deixar desativado, e o atraso, tocar e pressionar, você vai deixar ativado, e vai colocar no curto, bom tropa, e agora, bora tá indo para a sensibilidade do Android, antes de passar a Sense, eu só quero tá mandando um salvezão, para a minha tropa, que comentou no vídeo passado, melhor sensibilidade, então se você comentou, fica ligado, que o seu nome pode ter se sorteado, para você ganhar um salvezão, aqui hoje, fechou? Bom, então o salvezão de hoje, vai para o João Adilson Brito, também para o meu mano, Pedro Lucas, para o meu parceiro, Marlon Vargas, para o meu mano, Matheus Ribeiro, e um salve também, para o Rafael Silva, é isso aí minha tropa, tamo junto, muito obrigado a todos, por estar sempre marcando presença, aqui nos vídeos, e esses foram os salvezão de hoje, e para você ganhar um salve, também no próximo vídeo, é muito fácil, basta você deixar o like, aqui no vídeo, e comentar nos comentários, melhor sensibilidade, igual meus parceiros, comentou e ganhou o salve, e se caso, você comentou no vídeo passado, e se o comentário, não apareceu no vídeo de hoje, não deixe de comentar não, meu mano, que qualquer hora, seu comentário, também vai ser sorteado, para você ganhar aquele salve, do moto, aqui no próximo vídeo, fechou? Bom rapaziada, agora se liga, que eu vou estar passando para vocês, a sensibilidade perfeita, para todos os celulares Android, tanto com DPI, e também para celulares Android, que não pega DPI, e bora estar começando aí, pela sensibilidade, da olhadinha, você vai colocar nos 50, a WM, você vai deixar nos 36, a Miriam 4X, você vai colocar nos 152, a Miriam 2X, você vai deixar nos 148, e rapaziada, só uma pausa aqui rapidinho, para lembrar vocês, que essa Sense, é uma Sense aproximada, fechou? Se você quer todos os métodos, que eu uso, Sense e mais funções, para seu celular, eu recomendo, você está adquirindo, o pack da Moto FF.Sense, que tem mais de 8 funções, e métodos, no pack rapaziada, vocês vão ter, as melhores sensibilidades, que pega praticamente, full vermelho, não é igual ao rack, mas dá muitos vermelhos, quem já adquiriu, sabe do que eu estou falando, as melhores DPI, posição certa, de onde colocar o boot, e tirar para dar mais capa, o método certo, que eu uso de puxar o capa, e configurações, onde vai dar auxílio total a Sense, para a Miriam subir diretamente, no capa, só lembrando, que não é hack rapaziada, e também não dá ban, para vocês não garantirem, e acham que vai sair, dando full vermelho, em todo mundo, beleza? E toma muito cuidado, também rapaziada, porque só tem um site oficial, que é esse, que está na descrição, aqui do vídeo, e também nos comentários fixado, então clica no link, e tenha acesso vitalício, a todas as funções, e métodos para seu dispositivo, bom, e continuando a sensibilidade, a geral, para a mira não passar da cabeça, nem ficar tremendo, você vai colocar no 146, para a DPI abaixo de 600, e para a DPI acima de 600, você vai colocar no 139, e o ponto vermelho, você vai colocar no 160, fechou? Bom rapaziada, então é isso, no vídeo de hoje, passei para vocês, mais uma sensibilidade, atualizada depois da atualização, está perfeita, então não perde tempo, meu pivete, já corre para as configurações, do seu celular, coloca igual passei, vai no jogo, coloca acessibilidade, botando atirar tudo certinho, igual falei aqui no vídeo, para você não ter nenhum problema, com a mira, e conseguir amassar geral, e estamos chegando aí, ao fim de mais um vídeo, insano minha tropa, muito obrigado a todos, que acompanhou o vídeo até aqui, se você gostou, não sai do vídeo mano, sem se deixar o seu like, vai estar ajudando muito, e se caso você, por novo aqui no canal, e ainda não é inscrito, não faz parte da família, do Moto FF, meu parceiro, não fica de fora, já se inscreve, e ativa o sininho, das notificações, e as suas são todas, para toda vez que eu passar, uma sense perfeita, chitada, você não perder beleza, tamo junto rapaziada, Deus abençoe a todos, e espero vocês, no próximo vídeo, . . . . .